Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal NoRage. Nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo o tão pedido tutorial aí do Sacerdote de Sombra, né? Muita gente me pediu, muita, muita gente mesmo me pediu pra fazer esse tutorial aqui do Sacerdote. Porque eu já tinha feito lá do Guerreiro de Fúria, da Caçadora Natureza e do Mago de Fogo. E eu tenho até que renovar algumas partes desses vídeos aí, principalmente porque eu fiz algumas alterações dos meus personagens, né? Em todos eles eu fiz algumas alterações aí. Mas mais pra frente eu vou estar trazendo esses vídeos aí pra vocês, mostrando as alterações que eu fiz neles e como eu fiz pra estar melhorando as builds deles. Esse meu Sacerdote que ele tá nível 93, não tá nível máximo ainda, né? Porque eu tô com um pouco de preguiça pra upar ele, pra falar a verdade. Eu não tenho nenhum renascimento nele ainda, então eu tenho que colocar ele em nível máximo e fazer todos os renascimentos ainda. Mas ele já tá bem forte, ele já tem uma build mais ou menos projetada do que eu quero fazer pra ele. E como eu não tô nível máximo e nem tenho todos os renascimentos, eu vou dar basicamente um conhecimento teórico aqui pra vocês. Eu não vou dar o conhecimento que eu já tenha feito. Mas eu acredito aí que seja o melhor. Eu não tô fazendo isso do nada, eu não tô tirando a fonte da minha cabeça pra estar montando isso. Eu peguei algumas dicas com os melhores Sacerdotes que eu conheço, tanto o Servidor 3 quanto o Servidor 1. E consegui montar isso aqui pra vocês e vou tentar passar o conhecimento que eu aprendi, já o que eu também, junto com o que eu também acredito que seja o melhor, pra vocês aí tá colocando no Sacerdote de vocês, caso vocês queiram seguir, óbvio. Pra começar aqui a gente vai ver as distribuições de talentos, né? A gente vai vir aqui, ó. Não tô usando nenhuma... tô usando só o 5 de cura aqui, mas ainda vou explicar pra vocês. E o resto tá de sombra. Vamos lá. Sombras hexadecimais. Basicamente, vamos fazer com que o alvo que a gente tá dando dano, né? Ele vai dar menos dano em você. Vai dar 10% menos dano em você. O que não é tão bom caso você queira ser um DPS, que é o caso aqui do Sacerdote de Sombras. Pra quem não sabe, é a classe aí que dá mais dano. Entre todas. O dano bruto mesmo é ela que dá... Que dá mais dano. Tanto em área quanto em dano único. A sombra hexadecimais vai dar esse efeito pra gente. Mas o que realmente vale a pena é esse poder aqui quando tá upado. No caso, quando a gente já tem os 5 níveis aqui de talento. Que é o poder instável. Com o poder instável, basicamente a gente vai ter... Vai dar chance pra todos os orbes sombrios ter a chance de 40% de detonar as maldições. O que são as maldições? As skills aqui do Sacerdote, como vocês podem ver. Ela aplica um... Efeitos que dão dano com o tempo. Ou seja, aqui ó. Melancolia. Evoca uma compressão mortal que dá 20 mil. Mais 15 mil ali da maestria, né? De dano de sombra sobre 10 segundos. O que vai acontecer com esse talento aqui? Ele vai fazer com que o nosso... Orbes sombrios, que é esse primeiro skill que eu tô usando. Conseguem estourar esse dano. Um dano que daria com o tempo, ele vai dar tudo de uma vez. Consequentemente, dando um dano muito alto. Ou por ser esse dano de vez, né? E não ser um dano que seja devagar. E daí você também pode usar ela de novo, né? E ficar repetindo o mesmo processo. Então basicamente vai fazer com que esse talento misturado com esse skill kit dê muito dano. E no próximo aqui, Chamada do Vazio. Ele vai adicionar basicamente 30% do sombra do domínio ao seu Podstrike. O Podstrike, pra quem não sabe, é um dos... Dos... Dos status épicos, né? No caso, as habilidades de glifo, que em português são as habilidades de glifo aí que ajudam a gente. Principalmente o fluxo aqui, no caso, da poder de habilidade pra gente. O que é o poder de habilidade? Ele basicamente vai aumentar esse adicional que a gente tem ali, ó. No caso aqui tá 11,3. Com o fluxo ativado, ele vai dar mais poder de habilidade pra gente. Consequentemente, fazendo a gente dar mais dano. Ou curar, se você tem outro objetivo, né? E o Voidstrike basicamente é um dos melhores dessas habilidades de glifo. Porque ele ignora a armadura do inimigo. E você meio que ganha ele sem fazer muita coisa, sabe? Você basicamente, só de ter o seu poder aqui de sombras e o pão nesse talento, você já vai ter um Voidstrike aumentado. Então, um sacerdote com... Normal, já é normal... Meu Deus, falei muito normal. Um Voidstrike... Um sacerdote com uma build comum, já é normal ele ter bastante Voidstrike justamente por causa disso. E também uma coisa muito apelona dele é que aqui no aumento que a gente tem na roupa, ele aumenta a nossa selvageria. E pra quem não sabe, a selvageria, que é isso aqui, é pra aumentar nossa chance crítica. E vocês podem ver que mesmo eu não tendo os renascimentos, nem os equipamentos perfeitos, né? Por eu estar aqui no nível 93, não no nível máximo ainda, com todas as runas completas em tudo. Nem os melhores equipamentos que eu poderia ter. Ele já tá com 22%. Ou seja, tá com uma selvageria bem alta. Então, isso aqui já é bastante bom aqui também no sacerdote. Aí, começando... Começando não. Continuando aqui nos talentos, a chamada vazia vai fazer isso. Que a nossa sombra domina, né? Que no caso é a nossa maestria. Que é isso aqui, ó. Vai ser adicionada aí a nossa selvageria. Que é uma coisa muito boa. E é bom você também ter a sua maestria muito alta pra que isso aí seja potencializado. No final aqui, ela nos dá o Contágio. Que não é uma habilidade tão boa assim, principalmente pelo custo de mana dela muito alto. E eu não vejo ela com um dano muito alto também. Mas combando ela com o dano com o tempo, combado com o Arbo Sombrio, também vale a pena. Você tá usando o Contágio aí, principalmente pra dano em área. Agora, vamos lá. Servo da Sombra. Essa aqui é basicamente a skill de cura aqui do sacerdote. Basicamente vai fazer com que a cada 5 marcas, no caso, a cada skill de sombra que você utilize, você vai fazer uma marca. Vou tentar utilizar aqui pra vocês verem. Eu até usei a skill sem querer. Vocês podem ver, ó. Usei uma. Ó. Usei duas, no caso. Porque eu já tinha usado aquela ali sem querer. Aqui já vai pra dois, ó. Tá vendo? Ó. Agora eu vou usar outra aqui. Ó. Foi pra três. Ó. Agora vai pra quatro. E assim, consequentemente, ó. Vou usar aqui de novo. Outra skill. Foi pra cinco e me curou. Uma parte ali. Vocês viram? Então, sempre que vocês forem fazer isso aí, vai curando, né? É a skill de cura aqui do sacerdote. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês o porquê eu não utilizo isso aqui no máximo. Eu não preciso tanto porque eu não uso, porque eu não tenho muita necessidade de curar tanto, mas também porque ela nesse nível aqui que eu tô usando, ela também dá uma cura bem razoável. Então eu não opto por utilizar ela e tento deixar com mais dano, né? O pacto vampirístico é esse final aqui. Ele faz com que o seu pacto vampirístico cura em vez de causar dano a você. Pra quem não sabe, o pacto vampirístico é uma skill que a gente consegue aí pro cajado, né? Ou não, pra massa aqui do sacerdote. Basicamente faz com que a gente sacrifique nossa vida pra ganhar mana. Então isso aqui vai fazer com que, basicamente, se você usar a vampira, você não vai perder nenhum dos dois. Você só vai ganhar vida e não vai perder mana. Então só vai curar você, o que é um benefício muito grande. Mas é uma skill desperdiçada, né? Você poderia estar utilizando outra coisa. Por isso que eu não utilizo ela e nem recomendo que vocês utilizem também. O Ecosville. Suas maldições também aplicam o Ecosville, que lida com 450% dano padrão por 15 segundos. Isso quer dizer que vai ser um novo dano, uma nova fonte de dano aqui dos seus feitiços de sombra. Ele vai dar como se fosse um dano de veneno de sombra adicional. Que no caso vai ser esse Ecosville aqui. Todas as suas skills vão destacar esse Ecosville. Então ele é uma skill que dá bastante dano também e é muito bom. E principalmente pelo final dele. Que é o terceiro sombra. Quando uma ou mais de suas habilidades estão em um inimigo que morre, Essas maldições tentarão se espalhar para o inimigo próximo. Se nenhum inimigo estiver por perto, ela pulará para você, restaurando 3% da sua falta de saúde e mana. No caso, vou mostrar aqui para vocês como funciona. Basicamente vai fazer com que, se você ataque um bicho e ele morra com sua maldição. Ele morra antes da maldição acabar. Vai passar para o mob de perto. Vou jogar duas aqui nele. Esse dragão aqui. Vou jogar outra. Vai espalhar para os dragões, tá vendo? Não, espalhou para eles dois. Tomando dano mesmo sem eu jogar nada deles, ó. Viu? E quando não deu, volta para mim. Recuperando vida e mana. Recuperou minha vida e minha mana. Vocês poderam ver ali. Aqui eu estou ganhando bem pouco, mas é porque os bichos são um level muito baixo. Mas se eles fossem de level mais alto, eles me dariam mais mana em vida. E aí continuando. Afinidade com sombra. Isso aqui basicamente vai fazer com que seu poder de sombra aumente, né? Quanto mais você tiver isso aqui, vai aumentando. No caso, 1% por cada ponto de talento que você colocar. Porque eu estou com 40% porque eu estou com 40 pontos. Aí vamos lá. Final. Corruptor de alma. Toda vez que você causa... Toda vez que uma das suas maldições causa dano, o inimigo ganha uma carga de corrupção fantasma. Com 30 acusações, no caso com 30 cargas, a corrupção explode causando 400% de dano de sombra. No caso, baseado no seu master de sombra, né? O que vai acontecer é basicamente o seguinte. Eu vou jogar aqui nele. Vocês podem perceber, ó. Que isso aqui funciona. Aqui está o Echo's View, né? Esse aqui, no caso. E aqui está destacando, tá vendo? Conforme a sombra vai dando dano, ela vai aumentando. No caso, com 30 acusações, ela vai explodir e vai dar um dano maior ainda. Então, ela basicamente serve para isso. Então, todas as skills aqui são focadas em dano. Todos esses talentos são focados em dano. Então, nessa parte aqui é basicamente isso. E agora eu vou explicar essa parte aqui para vocês. Que eu uso a Aura da Pureza. A Aura da Pureza vai fazer com que, basicamente, é... Isso aqui, vocês não precisam ler tanto, nem se pegar tanto essa parte aqui do que eu estou usando isso. Mas isso aqui é uma coisa mais de cura. Os inimigos que causam dano a você tem 100% de possibilidade de tirar 25% de dano sagrado por nível, como retaliação. Basicamente, os bichos que baterem em você vão ter uma chance de tomar dano de retaliação. Basicamente, como funciona a skill sintonizar a terra do xamã. Se os bichos te batem, eles tomam dano. E o dano aqui, óbvio, da Aura da Pureza, é aumentado pelo seu poder sagrado. No caso, pela sua maestria de cura. Mas como eu não uso maestria de cura, esse dano que os bichos não tomam não é tão alto assim. Então, não é muito utilizável. Eu utilizo mais o talento por causa disso aqui. Sua magia de cura agora pode atacar criticamente. E 20% da sua maestria sagrada é adicionada a sua chance crítica. Isso aqui faz com que, basicamente, aconteça o quê? A gente tem aqui, ó. A nossa cura. Cura. Que é a skill que eu utilizo. Uma explosão de energia sagrada cura um aliado para 18 mil. Cura 18 mil de vida. Mais 3 mil pela maestria que eu tenho. E tem também a chance de aplicar a benção de santo ardor. Que eu vou explicar pra vocês como funciona também. Primeiro, partindo dessa parte da cura. Vocês podem ver que ela cura ali 21 mil, mais ou menos. Deixa eu ver. Isso mesmo, 21 mil, viu? Mas, quando eu utilizar, por exemplo, aqui. Como isso aqui der crítico. Eu vou colocar aqui pra vocês. A força brutal dá 100% de chance de crítico pra gente. Então a gente vai colocar aqui. Quando eu critar, ela curou 83 mil. Isso quer dizer que toda vez que eu der um crítico. Essa skill de cura aqui vai me curar de forma crítica. Então ela vai curar muito da minha vida. Muito mais do que ela cura como base. E como minha chance de crítico é muito alta. Basicamente, eu não preciso de tanta skill de cura aqui de sombra. Porque essa skill volta toda hora. Como vocês podem ver, o cooldown é baixo. E caso eu esteja morrendo, passando por muita dificuldade. Eu só ativo o força brutal e me curo. Então eu curo minha vida quase inteira. E também não é tão difícil de vir ela... Ela... Ela, no caso... Critando, né? Viu? Viram. A cada 3, mais ou menos, ela crita. Então... É uma skill que vale bastante a pena. Não tem muitas skills de sombra que você poderia estar substituindo aqui. Então eu acho que é muito válido aí você utilizar. É, e vamos lá. Ela te dá também a chance do ardor sagrado. Que é basicamente... Algumas vezes que você utilizar essa skill de cura aqui... Você vai ganhar um ardor sagrado. Que vai fazer com que a sua skill funcione mais ou menos como a força brutal. Ela vai te dar 100% de chance de crítico na sua próxima skill. Então você utilizando ela em combate aí, viu? Ganhei ela, ó. Viu? Aí eu ganhei 100% de chance de crítico no próximo ataque. Que sorte de ir nisso aqui. Porque é mais ou menos a cada 10 curas dessas que eu ganho 1. Mas pode acontecer de vir mais vezes, né? Mas não acontece com tanta frequência. Então eu utilizar essa coisa de cura aqui é por causa disso. Aconteceu de novo. Ganhei o ardor sagrado de novo. Então ela me ajuda a critar. Ela me cura de forma crítica. E faz com que eu não desperdiço talento com esse servo da sombra. Mas por que eu utilizo pelo menos um pouco aqui do servo da sombra? Primeiro porque eu ainda não tenho todos os talentos disponíveis. Mas provavelmente no nível máximo eu vou tirar todos os talentos daqui. Ou devo deixar só 1 ou 2 pra me curar bem pouco. Só pra ir curando mesmo pouco o tempo. E o que eu vou recomendar pra vocês utilizarem. Pra dano. Tá aqui no equilibrar. Que é... Esse aqui você pode utilizar pra quando você tiver com... Querendo uma build mais tank. Uma build pra você sobreviver um pouco mais de dano. Fazer uma build mista ali. Mais cura e mais tank. Se você tiver necessidade de tankar alguma coisa. Eu recomendo que você utilize isso aqui pra raids. E também tem a condenação, né? Que é uma skill que você ganha no ancião. No caso isso aqui vai dar um buff na condenação. Você vai conseguir, além do dano que ela dá e o stun que ela dá. Ela vai reduzir a armadura mágica e a resistência mágica por 15 segundos. Então pra grupo é muito bom. A outra coisa que você pode utilizar. É... O respiração a morrer. No caso aqui é o máximo, né? Mas o que você vai utilizar é isso aqui. Que é o fardo do poder. Seu dano e cura são aumentados por 6% para alvos que estejam abaixo de sua... Abaixo de 30% da sua saúde máxima. Isso aqui vai funcionar como um efeito reverso da... Se eu não me engano... Do embaraço. Em português. Que no caso em inglês é... Meu Deus, fugiu o nome da cabeça. Deu um branco. Do... Do onslaught. E aqui em português é embaraço. Ela tem um efeito reverso. O embaraço funciona, por exemplo... Quando o bicho tá com muita vida, você dá um dano adicional. E esse aqui com o bicho quando tá com pouca vida, você vai dar um dano adicional. No caso abaixo de 30%. E sua cura também vai ser aumentada. Isso quer dizer que tanto esse aqui quanto o talento de cura vão ser melhorados, né? Então você tendo mais pontos de talento, você coloca todos que sobrarem aqui. Porque você vai dar um dano absurdo quando os bichos tiverem com pouca vida. Então essa é a distribuição de talento que eu julgo melhor pra você tá colocando aí no seu sacerdote de sombra. Agora vindo aqui pras habilidades de glifo e as habilidades comuns, né? O que você deve focar. Primeiramente. Eu acho que você tem que tentar balancear e colocar essa perícia aqui em pelo menos 40%. A minha não tá perfeita, mas acho que 40% é super válido. Mas se você tiver com um pouco menos também, 35% não tem problema. A sua chance crítica. Você deve balancear pelo menos em 25%. E não vai ser tão difícil colocar isso aqui no seu sacerdote. Principalmente porque ele tem isso aqui que melhora a sua selvageria. Ele já te dá o seu kit aqui de habilidade que vem na classe. A selvageria. Então isso aqui vai te ajudar bastante pra você ter uma selvageria alta. Então é bem tranquilo aí de você tá colocando esses 25%. O seu dano crítico não precisa focar tanto pra ele assim. Entre escolher entre chance de crítico e dano crítico. Sempre escolha pela chance de crítico, né? Só se você já tiver acima de 25% que você pode focar aqui no seu dano crítico. Recomendo que vocês não deixem ele abaixo de 190. Tenta deixar nessa média aí de 190 pra cima. Claro que não abdicando de outras coisas. 190 é a média. Pra cima é bom. Se você não abdicar de nada. Pra baixo já não fica tão legal. Então você deixando aí em 190 isso aqui tá ótimo. A velocidade de ataque aqui tá pífia. Recomendo que vocês deixem a velocidade de ataque maior. E como você pode conseguir a velocidade de ataque? Vocês podem conseguir aqui na bota. Que te dá pressa. No caso aqui o ideal seria pressa e armadura pra bota. Ou pressa e resistência mágica. Mas aí pode estar colocando também. Então sempre focando em melhorar essa pressa aqui que a minha aqui no caso tá horrível. Você sendo DPS você não vai focar tanto em armadura e resistência mágica, né? Mas o que você puder também é a base de você estar focando. Porque a habilidade de glifo não tem segredo. Como principal, glória sempre é maior. Sempre que você puder é glória. Sempre dá preferência pela glória e pelo fluxo. Fluxo vindo logo em segundo lugar. Como terceiro, você pode colocar o seu equilíbrio. Que é muito bom também. Ou o seu Void Strike. Isso vai de gosto pra gosto. Mas provavelmente no sacerdote sempre vai prevalecer aí o Void Strike. Por ter um kit aí nos talentos que te ajuda a ter isso aqui mais alto. Então provavelmente aí você vai estar focando o Void Strike aí no seu sacerdote. O equilíbrio vem logo embaixo. E o embaraço vem logo embaixo também. Você vai ter que focar nesses aí e nessas necessidades da ordem. Glória e fluxo tem um valor parecido. Mas se entre escolher entre fluxo e glória, você vai escolher sempre a glória. Logo depois, o fluxo, obviamente. Depois vou botar aqui como Void Strike pro sacerdote o equilíbrio. Embaixo, em quarta opção. E o embaraço, embaixo. Tenta manter pelo menos eles todos em 20 mil. Pelo menos 20 mil. E esses que eu te falei, você tenta deixar nessa ordem. Nessa escadinha. Um maior do que o outro, pelo menos um pouquinho. Não deixe nenhum baixo demais, mas não precisa deixar um alto demais. Por exemplo, 45 mil de fluxo. Você tendo 35, 37 e tendo essa mesma quantidade de glória, tá perfeito. Basicamente isso. Aqui do sacerdote de sombras, né? Não tem muita coisa mais que eu posso explicar. Relicário. Depende aí da sua utilização e de quantas raízes você fez. Mas ajuda muito você ter essas relíquias aqui. No caso aqui, eu não tenho perfeitas. Eu tenho nível 90 só. Então não dá coisa máxima. E também não tem nenhuma relíquia lendária. Nem esqueci o nome aqui. Eu tenho uma melhor do que lendária, só que eu esqueci o nome no momento. Então é o ideal você ter relíquias muito boas aí, se você quiser ser um dos maiores top damage. Mas desse jeito que eu falei pra vocês, você tendo todos esses atributos, mesmo sem as relíquias, provavelmente você vai ser o mais forte aí do seu servidor. Com certeza. Posso te dar certeza disso. Então, monto seu vídeo desse jeito que vai ficar muito boa. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu acho que não tem muita coisa mais que eu posso explicar pra vocês. Sacerdote de sombras. É basicamente isso. A montagem da build aí. Em breve eu vou deixar ele level 95. Eu vou fazer esse renascimento também. Então eu vou ter uma coisa mais prática pra vocês, entendeu? Montando esses equipamentos e mostrando pra vocês como ele realmente vai funcionar. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido passar tudo que vocês queriam aí pra esse vídeo. E que vocês consigam montar seu sacerdote aí muito forte. Precisando de qualquer outra ajuda, é só me mandar correio aí no jogo. No caso aqui é o Suetan, no S3, né? No servidor 3. É só você me mandar correio aqui que eu vou estar explicando pra vocês aí tudo que vocês precisarem a mais sobre o sacerdote aqui. Devo estar trazendo mais pra frente aí pra vocês também tutoriais de outras classes, né? No caso, nas subclasses, porque na maioria das classes eu já trouxe. Mas eu vou trazer o Chama de Água e Terra, do Guerreiro Relâmpago, da Caçadora Assassina e do Mago de Gelo. E eu vou trazer isso aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês na próxima. Tchau.